O carnaval acabou, mas o sucesso Lepo Lepo da banda Piscirico continua na cabeça das pessoas. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu rá, 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 lepo, lepo. É tão gostoso quando eu rá, 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 o lepo, lepo. Até as minhas filhas disseram que é muito sucesso pensando nisso. Eu peguei um voo e vim para Recife, onde daqui a pouco irei entrevistar o cantor Márcio Vitor, vocalista da banda Lepo Lepo, não, da banda Piscirico. Queria agradecer com a força da Bahia, o Axel, o Acústico Xandinho, obrigado a todo mundo que veio. Pipoca, ximboca, na percussão, todo mundo vai vir na quebradeira. E vai comigo, e vai! E olha o xô, xô, cada macaco vai agir, xô, xô, cada macaco no seu galho. Vem, a mãe, xô, 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 vai! Se bora, Bahia, se bora, vai! E vai que quebe, que quebe no chão, no chão, no chão. Vem, amigosa que eu gosto, eu gosto de suigar. Na Bahia, esse é xé, pra lá e pra cá, vai, mamãe! Quebre, 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 vem! Tô cancela, cadê meu celular? Cadê meu celular? Pare! Quem que tá ligando aqui, negão? É Silvio, é? Silvio Santos, negão! Alô, Xandinho da Bahia! Olha só, negão, tudo bom, velho? Tá onde, meu nele? Não, que eu tô aqui em Recife, é. Eu vim atrás do Lepo Lepo, do Márcio Vitor, é. Olha, você quer entrevistar ele, é? É Piscirico, é? E tem um filha da p*** de um caminhão aqui atrapalhando áudio. É, vai tomar no meio do... Mãe! Então vem pra cá, você me ajuda na batéria. Então vamos. Vem, amigosa, mãe! Parou, parou, parou! Você tá louco, Silvio? Fala, Xandinho! Silvio, meu rei, negão! E aí? Que prazer, negão! Prazer, tudo bem. Sabe onde ele tá? No hotel do Piscirico aqui do Márcio Vitor. Falei que eu consegui a exclusiva pra você, meu rei. Você sabia que Márcio... É amicíssimo de manhã. Márcio, sua mãe é a Vera? É, é, Vera e sua boca. É, conhece? Pode vir que eu sou parceiro. Eu não tenho carro, não tenho terra. Márcio, meu rei! Eita! Que saudade de você. Márcio, Vitor. Como é que você tá? Tudo bom, Márcio? Como é que você tá? Que sucesso, hein? Tá emocionado? Porque é um sucesso. Se você chegou a chorar no trio elétrico, não dá aquela massa que eu não sou a música, não? Lebo, lebo, oh, é tão gostoso. Deus é amor, ou publicidade. Esse é um momento muito especial da carreira da gente. São 12 anos de Piscirico. É muito difícil a gente convencer as pessoas que... Uma banda que vem da periferia, que vem com a responsabilidade social e com músicas que falam do autoestima. Não sei já fazer a Sucesso em Salvador, que eu sei, que mamãe do duro. E... Primeiro de tudo, pro telespectador entender, Silvio. A gente é amiga há quanto tempo? A gente é amiga há muito tempo. Só faça aquele comentário, só eu sei. Axé? Axé, 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 Axé. Qual foi a primeira música do Piscirico? Sambadinha. Tá, Sambadinha do legal! Sambadinha, Sambadinha do legal. Sambadinha, Sambadinha do legal. Sambadinha, Sambadinha do legal. Mas a que estourou foi o Lepo-Lepo. O Lepo-Lepo veio pra tudo. Você acha que o Lepo-Lepo vai estourar pro mundo? Tem uma galera comparando já isso e a gente já tem uma turnê com mais de 40 países na Europa, Estados Unidos. Olha que chique. Você é um cara pegador. Ele pega as mulheres, leva no trio e beija na boca. Isso que a gente quer saber. Essa situação está complicada porque a gente está pagando muito caro por esses beijos. Teve um show em Salvador que subiu mais de 600 pessoas no palco pra beijar e quebrou tudo lá, o equipamento e a roupa rasgando. Mas por que você fez isso? pra estar mais perto do povo? Vai cobrar pra beijar, beijo boca pra se beijar. E beija qualquer pessoa? Dá vontade, eu beijo qualquer pessoa. Beijo aí, beijo. 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 Beijo aí, negão. Afinar agora. Vem, mano. Vem, papai. Dá pra número. Você quer pegar a Bruna Marquezine, a ex do Neymar, é verdade? Quero. Se rolar, eu quero. Você quer fazer um Lepo-Lepo com ela? Oxe. Bem pura zóia, hein, negão. Porque o Neymar fez até tua coreografia no Barcelona. Você viu isso? Terminou, acho que terminou aí. Na Marquezine, vamos fazer um Lepo-Lepo, sucesso. Você no trio, eu no trio e vai dar tudo certo. Aí o Neymar dança lá em Barcelona. Dança lá em Barcelona. Barcelona, dança em Barcelona. O que é o Lepo-Lepo? Por que você não perguntou esse sucesso tremendo? Eita, é, 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 é Lepo-Lepo. A ideia do Lepo-Lepo é a gente dizer que é mais importante o amor do que o dinheiro. Você tá fazendo crítica no Axé. Não, não. O Tico Santa Cruz falou isso. O que você achou de Tico Santa Cruz? Depois ele arregou e falou, não, me desculpa. O que você tem a dizer para o Tico Santa Cruz? Não dou muita ouvida a quem critica. Não, porque o cara só faz criticar. A tese de Tico Santa Cruz eu achei mais porque ele define bem essa questão social que a gente queria falar para o povo e o povo da gente entende. Então, o crítico, ou se ele falou e desfalou. Você misturou um duplo sentido com a crítica social, falou. Sim. Falou, não é? É a ideia do piscirico. Sempre foi a ideia do piscirico. Eu sou um cara da favela, eu hoje tenho uma condição melhor, mas eu sei que nascer e morrer no Brasil é difícil. Já disse que um dia que eu tiver grana legal, eu vou dividir 50% com o povo, porque eu tive talento e posso reconquistar tudo de novo. Vivo na parada e sei o quanto é difícil ser pobre no Brasil. E música, se você não gosta, fica na sua, pô. Tem outro que gosta e respeita. Então fala assim para o Tico Santa Cruz, chupa Tico Santa Cruz. Não, é vazão. O cara veio para ajudar. Ele é gente boa para caramba. O que é que você faz para cuidar da prega, da prega vocal? Eu peço uma nova voz, dá certo ou não? Você chupa alguma coisa assim para aquecer a garganta? Só x***. Shrek. Shrek é o filme. É o filme. Shrek, um, dois, três, quatro. É uma passida. Essa é a passida. Passida é Shrek. Fala com caganeira, negão. O pessoal do Pânico também fala, meu Deus do céu, velho. Você teve um piscirico para somar? Piscirico, né? Você teve um piscirico. E falaram que você estava com dor de barriga. Quem a você deve gratidão ao seu sucesso? Além de mim, é claro. Eu divido sempre Carlinhos Brau, que me deu a primeira oportunidade. E a Caetano Veloso, que me deu visão do mundo inteiro. O que você vai fazer agora, aqui em Recife, olha, a gente vai mostrar bastidor mesmo, making of, assim. Isso aqui é chique, viu? Vamos lá no camarim do show? Vamos lá no camarim, exclusivo. O Pânico está aqui, viu? Obrigado, viu? Achei demais, viu? Achei, é buchadão. O lepo-lepo. Amo você, nego, viu? O lepo-lepo. Está morrendo de saudade. Cuidado com o lepo-lepo dele, hein? Ele pegava o GM e te laçam no pescoço. Ei, olha quem está aqui. Não é para falar, não? Esqueci o seu celular. Obrigado, eu dois. Márcio está aqui, viu? Ei, olha só. Eu quero ver você beijar na boca. Beijar na boca, mano. Beijar na boca. É só uma pontinha. Agora me explica, tem festinha, fale a verdade. Tem festinha, depois. Márcio, seu sapato. Você é sapato, nego. É muito viado atrás de você. Vai para o palco agora, no palco-lepo-lepo. Vai lá, Márcio, rebeta, nego. Vai lá, Márcio, rebeta, nego. Márcio, Bito, é piscirico, meu rei. Eu, meu caralho, meu rei, piscirico, meu rei, piscirico, meu rei, piscirico, meu rei, piscirico, meu rei. Vamos lá, Márcio, bico, meu rei, piscirico, 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 meu rei, Nossa música, o nosso povo sempre junto com a gente Esse foi o Pissirico, o Marcinho, dá um beijo aí Essa suadeira é Lepo Lepo É Lepo Lepo